É aqui nesse monumental edifício da Avenida Rio Branco, centro do Rio, número 89B, que está localizado o escritório de uma das personalidades mais queridas do planeta. Sexto andar, e eu caminho para o grande encontro marcado para as 11 horas da manhã. Na antessala, a imagem impressiona pelo cuidado com que ele preserva as lembranças de toda a sua carreira como esportista e dirigente. Não demorou muito e fomos chamados para o seu luxuoso escritório. Nas estantes, placas e diplomas de agradecimento de federações de países que muitos de nós nem conhecemos, reis e chefes de Estado que fizeram história. Todos para eles são importantes. Em Teresina, no início da década de 90, tive o prazer de entrevistar João Avelange. Mas nada igual ao momento que viverei a partir de agora. O encontro formal com essa lenda viva do esporte mundial que marcou o século XX e caminha neste início de século XXI como uma aura de eterna juventude. Pelo menos, foi o que senti ao conversar com ele. Após os cumprimentos, dei de presente em nome da nossa emissora uma lembrança do nosso Estado. Jean-Marie Faustin Godefroyd de Avelange, mais conhecido como João Avelange. Nasceu no dia 8 de maio de 1916, no Rio de Janeiro. Perto dos 94 anos, continua o mesmo. Incansável, memória prodigiosa, respondendo a todas as perguntas. Era apenas vivência e convivência com o mundo. Esse mundo que ele conheceu inteiro e pessoalmente. Doutor João Avelange, como foi pegar uma FIFA com uma sala alugada e colocá-la num patamar que ela está hoje? Eu me lembro quando fui eleito para a CBF, antigamente CBD, o que eu ouvi da imprensa na época, eu não entendia de futebol. Eu acho que foi a sorte do futebol por não entender. Eu não fui para jogar futebol, nem ir a vestiar e ver jogador, nada. Eu fui para administrar o futebol. E dando uma administração, a CBD mudou completamente, foi campeã do mundo. O tempo passou e eu cheguei a me fizer um candidato à FIFA e fui eleito. Quis o destino que eu fosse eleito. Quando cheguei, isso foi no mês de setembro, eu cheguei à Zunic, fui à sede da FIFA, o secretário da época me recebeu. E ele e eu me recebeu, muito gentil, muita coisa. E eu disse, mostrou toda a casa, o máximo que podiam se reunir algumas pessoas eram seis pessoas. Então o senhor veja que não tinha sala, não tinha nada. E eu disse a ele, nós vamos fazer uma nova sede. Ele me disse, não tem dinheiro. Eu digo, é, mas vamos fazer. E eu disse, o senhor mora em cima, ele disse, morava com a senhora, com os dois filhos, dois cães e um gato. E eu disse a ele, o senhor daqui a três meses vai estar numa casa que eu vou mandar comprar. Ele me disse, tem dinheiro e eu não saio daqui. Eu disse, o senhor vai sair. E eu disse a ele, o senhor já imaginou que eu presidia a cometa. Eu morar na garagem da cometa com a minha mulher e minha filha, é a mesma coisa. Ele aí ficou assim. Três meses depois eu consegui um empejo no União de Banco Suíço. No União de Banco Suíço. E comprei a casa. E aí, no banco me perguntaram, como é que o senhor quer pagar? Eu digo, primeiro eu hipoteco. E pago em 20 anos, 4% só o ano. Ficou selado. Bom, o tempo passou. Consegui um engenheiro. Imaginei uma sede nesse local. Tirei ele de lá. Aluguei um outro local para a parte administrativa. E começamos. E voltei de novo ao banco. E ele disse, tá bom. Como é que o senhor vai pagar? Eu digo, eu dou como garantia o terreno. E depois eu pago 20 anos, 4% ao ano. Perfeito. E assim fizemos a sede. E na continuidade, a FIFA foi evoluindo, 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 se modificando. Eu tive que comprar mais quatro propriedades. Então o que aconteceu? Eu disse, quando eu deixei a FIFA, eu deixei 250 milhões de dólares de propriedade, onde não havia 20 dólares em caixa. E depois o outro aspecto, que é o mais interessante, o senhor me perdoe. Eu, quando fiz a primeira Copa do Mundo, foi a de 78 na Argentina, que já havia sido indicada pelo Congresso, e que o senhor, o que tem que fazer, cumprir o que o Congresso da entidade lhe ordena. Então, a Europa queria que saísse da Argentina, por causa do negócio de revolução, dessas coisas. E eu digo, o senhor reúna o Congresso, se ele mandar modificar, eu faço, senão eu não tiro. Não fizeram, e foi na Argentina. Muitas críticas, muita coisa, mas foi uma Copa do Mundo perfeita. Então, para o senhor ver, na Copa do Mundo da Argentina, o valor bruto do resultado financeiro bruto, 78 milhões de dólares. Quatro anos depois, foi na Espanha, 82 milhões de dólares. Eu aí modifiquei o sistema, já no México 86, já fui a 500 milhões. E, quando eu saí da FIFA, na Copa do Mundo da França, eu fui a 3 bilhões e 800 milhões. E, hoje, o Blatter vai a 5 bilhões. Então, o senhor vê, eu quero sair de 78 para chegar a 5 bilhões. Então, é isso que eu demonstro. Eu não fui para jogar futebol, eu fui para administrar. E, o senhor veja, hoje, o futebol é um poder no mundo. É verdade que a Europa chegou a dizer, esse sul-americano não vai assumir a FIFA. E, se assumir, em 60 dias, deixa a entidade. É verdade? Quando eu cheguei, foi o secretário que me disse, o senhor vai ficar 90 dias e depois vai embora. Quando os 90 dias passaram, eu fui a ele, eu digo, eu vou-me embora? Ah, não, não sei o quê, mas o senhor faz os 4 anos e depois acabou. 4 anos, eu perguntei, vou-me embora? Fui reeleito por unanimidade. Depois, quem foi embora foi ele. Em relação a Nelson Mandela, que lembrança o senhor tem do Apartheid, como futebol, quando a África ficou proibida de participar dos eventos da FIFA? E, o senhor tem do Apartheid.